Barabaia, ae, 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 ae. Entre o diretor de futebol do Bahia, o Eduardo Freeland e o Conselho da Liberativa. Será hoje, a partir das 18h30 e depois da reunião a gente vai trazer tudo aqui. A gente conta com a presença e a participação de cada um de vocês. Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa falando de Oscar Ruiz, isso mesmo. Feliz da vida, reintegrado além, que tá aqui. Trouxe postagem no seu perfil pessoal no Instagram. Ele trouxe aí, hashtag graças a Deus, hashtag muito feliz, hashtag bebê MP. Ele complementa, repostando o Bahia, tá aí, focados no conquista. Abrocai por nós, ele treinando aí com o Luquita Mugni. Enfim, tá aí uma medida, provavelmente, do diretor seu Eduardo Freeland. Guto Ferreira tinha afastado ele por questões técnicas, mas Eduardo Freeland já chegou chegando. Disse, reincorpora ele, não houve nada disciplinar. E segue o Baraba aí que Guto Ferreira saiba gerir o elenco da forma que tem em mãos. Outra informação é acerca de um jornalista chileno. Isso mesmo, cravando acerto entre o Bahia e o Grupo City. Vou colocar aqui na tela agora. Tá aí, seu José Tomás Fernandes Pumarino, periodista, jornalista chileno, trouxe a seguinte afirmação. Finalmente, o Bahia, o modo Nordeste, o primeiro campeão berleiro, é escolhido pelo Citigroup no Brasil. Embora tenha sido analisada a possibilidade de tentar com o Atlético Mineiro, os custos rapidamente afastaram a opção. Tá aí, postagem de ontem à noite. E detalhe é o seguinte, qualquer negociação com o Grupo City, evidentemente, tem repercussão mundial. E ele crava, não sei se ele crava o acerto ou se ele crava, de certo modo, a prioridade do Grupo City com o nosso esquadrão de aço. De uma coisa ou outra, de uma forma ou de outra, fato é que dentro de até no máximo duas semanas, há um compromisso do presidente Guilherme Belentano de trazer para a nação tricolor maiores detalhes, concretamente falando acerca de eventual proposta envolvendo, de repente, quem sabe, o Grupo City e o Esporte Clube Bahia. Vocês sabem, qualquer novidade está para você na ação tricolor. Por falar em notícia, está aqui agora uma opinião de Nicola, quando foi perguntado acerca do que ele achava de eventual acerto entre o Bahia e o Grupo City. A gente coloca aqui para ver o que ele disse, depois comenta um pouco a respeito disso. Está aí. Com o City, como você vê o futuro do clube? Eu vejo de maneira espetacular. Morro de inveja. Queria que a minha portuguesa fosse comprada pelo Grupo City. O Grupo City tinha dez times na virada do ano, né? Agora já são onze porque o Bolívar foi contratado. E dos dez, três foram campeões nacionais. E os caras querem fazer desse time no Brasil carro-chefe. Cara, espetacular. Baita, baita oportunidade. Acho que vai ser bem legal se de fato for confirmado. E todas as informações que eu tenho ouvido são de que vai rolar. Está aí, Nicola, um dos entusiastas aí de eventual acerto entre o Bahia e o Grupo City. Tem trazido sempre a informação. E fato é que, sem dúvida, chama a atenção eventual acerto do Grupo City com qualquer clube. Com o Bahia não seria diferente. E ele, como jornalista, vai acompanhar de perto. Tem trazido notícias aí para a nação tricolor. Por outro lado, a gente sempre mantém a cautela porque vai esperar surgir eventual proposta concreta para que a gente tenha melhores subsídios para avaliar o que vai vir de positivo para o nosso esquadrão de aço. Certo é que esse sofrimento de todos os anos que a gente tem passado aí, sem dúvida, faz com que a gente sonhe com o Bahia subindo de patamar. É isso, nação. A gente aguarda vocês mais tarde em mais uma live aqui no canal Barabahia. Tamo junto. Saudações de colores e até a próxima.